Música Gente, olha só que bacana, que começo de mês super agradável que estamos vivendo aqui a equipe do Maluvisita. Nós estamos aqui em Barretos, claro, nós estamos no Barretos Country Thermas Park, um parque com mais de 40 atrações para toda a família que você vai conhecer mais uma vez comigo. E tá rolando de tudo aqui, tem comida de boteco, tem música ao vivo, muitas brincadeiras, vamos lá, vem comigo. Música Bom, hoje é feriado e é dia de pauta aqui no Barretos Country Thermas Park e eu estou ao lado do Adriano, que é o gerente aqui do hotel, do parque. E como tá crescendo isso, hein, Adriano? Estamos em crescimento aí, aproveitando agora o feriado, novidades, estamos com música ao vivo nesse feriadão todo aí, com vários estilos, rock, dupla sertaneja, roda de samba, rock pesadão, pop rock, então vamos ter vários estilos, bufê de comida de boteco, então o feriadão tá bem animado aí. Além das 40 atrações, então tem várias atrações à parte, né, que são as músicas, tá rolando comidinha de boteco, então além das 40 tem várias coisas pra curtir pro próximo feriado inclusive, né? Com certeza, tanto esse feriado quanto o próximo, que nós vamos emendar do dia 15 ao dia 20, né, então vão ser vários dias aí, então além das atrações como o toboágua, a piscina de onda, equipe de monitores, recreadores, ainda tem esses shows, comida de boteco, muita caipirinha, muita cerveja gelada e muita animação aqui no Barretos Country. A grande atração é o Passaporte Família, né, que deu muito certo, né? Com certeza, é um passaporte especial criado pra família barretense de toda a região, aonde a família pode vir num custo bem legal, né, e aproveitar todos os dias do feriado aí. É um pacote bem legal. Ó, vamos falar, então é R$ 99,00. R$ 99,00. R$ 4 pessoas. R$ 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças até 17 anos. Muitas pessoas me perguntaram, né, nas postagens que eu tenho feito, se você tem preço pra terceira idade. Sim, nós temos, todo o pessoal, terceira idade paga meia, então sempre a terceira idade paga meia. Terceira idade, professores, estudantes, né, todos eles pagam meia. Então é isso, vamos vir a família inteira com o Passaporte, vamos trazer a avó e o vô, né? É isso aí, vem todo mundo pra cá, vem todo mundo curtir o feriadão. Adoramos, é, vim com as minhas filhas, estão aproveitando bastante, a gente gostou muito. É muito bom, é, tem piscinas aquecidas, piscinas mais rasas, que a gente pode ficar tranquila, né, tem essa piscina de onda que elas curtiram pra caramba, é bem legal mesmo. Bom, e você tá num quiosque aqui com toda a família, o que você achou do serviço? O garçom vem até você? Sim, o serviço é muito bom, a comida muito boa, é bem legal aqui, a gente aprovou. Bom, e Ribeirão tá pertinho, dá pra ir e vir, né? É, a gente veio de manhã e vai voltar agora a tardezinha, 130 quilômetros, né, dá pra ir e voltar. Bom, agora eu tô com o gerente da recriação, que é o Tomate, que já é conhecido no meu programa, tem programação o mês inteiro, Tomate? Tem, Malu, mês de novembro, né, bombando com muita atividade, uma programação especial, principalmente aí pro feriado do 15 de novembro da proclamação, shows aí de quinta a domingo, com vários estilos musicais, pagode, samba, sertanejo, e shows aí de todo grupo musical de barretos e região. Quer dizer, bacana isso, a criança brinca e papai e mamãe que gostam de uma comida de boteco, que gosta de uma música, se diverte, né? Exato, comida de boteco, vai ter comida também estilo baiana, né? E as crianças brincando o dia todo e o pai também não para, né? Além da música ouvir pros papais curtirem, se saborear com as deliciosas porções que nós temos aqui no parque, atividade pros adultos o dia todo também, muita interação, muita diversão pra todo mundo. Bom, você falou comida baiana, então no próximo feriado vai ter esse tim-tim, vai ter baiana aqui fazendo a carajé? Isso, no próximo feriado nós vamos ter comida baiana, músicas de axé, músicas baianas, pagode, sertanejo também, porque o sertanejo, né, o universitário tá bem animado, então assim, vamos ter uma semana... Porque nós somos em Barretos, né? Que louro, nós somos em Barretos, a gente não consegue fugir dos sertanejos, da nosso cauta, né? Tá na veia, né? Barretos Country Hotel em Barretos, né? A capital nacional do rodeio, a gente não pode deixar de viver isso. E do nosso parque aquático fantástico, muitas novidades, muitas atrações, e um parque também tematizado dentro do estilo Country, né? Então vem pra cá, né? Vem pra cá você também, tá aí, ó. A gente aproveita o The Use, né? Isso, aproveita a promoção do The Use, ó, pacotes sensacionais com valores irresistíveis pra toda a família, comida sensacional, muito show, muita brincadeira, muita diversão e muito sol. Esperamos você e sua família, vem pra cá também.